Legal, hein? Maravilha! Me diga o que é essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga o que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Digo que eu sou um homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Digo que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Te ouvi! Volta amor! 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 Legal, hein? Oh, meu Deus do céu Daqui a pouquinho eu vou dançar com vocês Oh, Mário, certeza moral Me diga o que é essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o Robério que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Eu vim com vocês Volta amor, volta amor, volta amor 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 Eu sou apaixonado, sabia? 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 Marca a saudade com vontade de te ver Quando eu estou perto de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de macio Faz o carinho que me faz perder o danço O brilho meu da sua boca Menina linda, você tem um jeito bom Amor, eu vim aqui pra te dizer Que sou apaixonado por você Em São Paulo, eu vim aqui pra te dizer Que sou apaixonado por você Que sou apaixonado por você Mulher bonita, eu vim aqui pra te dizer Que sou apaixonado por você Que sou apaixonado por você Um abraço A minha querida Bahia, aquele abraço aos baianos também Aos paulistas Mais uma vez A você que veio de todos os lugares Tá presente aqui nessa festa bonita E eu sempre digo Aos peões Aos boiadeiros E a todos os teclados do Brasil E a todos os teclados do Brasil Aos teclados do Brasil Aos teclados do Brasil Pois é solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pediu na vez Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Pode ficar tudo Maravilha! É isso! Que maravilha, hein? Ô Mário! Que Deus, moral! Eu tô emocionado, hein? Muito emocionado Mais uma vez Eu tô cantando apaixonado Ou de casa ou de fora E aí? Vem fora a saudade Vocês são maravilhosos! Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo Eu agora estou vivendo O amor que pediu pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Nós de casa ou de fora E essa música é como as mulheres É Essa música é como as mulheres Linda, linda, linda Vai! Amei, amei! Posso recordar Como foi muito bom Te conhecer em São Paulo Oh, linda Foi lindo o seu olhar Volou um clima entre nós dois Logo quis te conquistar Oh, linda Meu coração bateu mais forte Dizendo que era você E o brilho nos teus olhos Me amava Por uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda Com vocês! Linda! Oh, Mário! Certeza moral! Boa noite! Casal apaixonado Em São Paulo Nós dois ações Linda! Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado Com patativa Nós dois ações Conquista você Tudo que eu preciso Você me beija e eu deliro Você me beija e eu deliro Me entrego Eu quero te amar Vamos deixar rolar Esse clima gostoso Oh, linda Quero toda noite Linda! Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado Na meia-luz Nós dois ações Linda! Linda! Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Só apaixonado São apaixonado Em São Paulo Só dois ações Gosto do seu jeito De me abraçar Gosto do seu beijo Sem você não posso ficar Sei que você me quer No patativa pra te amar Fica a cabeça Amor e paixão pra vocês Sucesso! Comerir seus teclados Ao vivo! Tu faz isso Eu fico apaixonado Quero saber O que você tem Por que está agindo assim comigo Tudo mudou Então de repente Você sempre gostou Do meu ombro amigo Você chega e fica calada Tudo tem que começar por mim Não é fácil resistir Dói demais em mim Não sei o que eu mais preciso Eu não posso te perder Se eu fiz algo errado Desculpe Eu preciso de você Vem, gatinho Vem, gatinho Vem, gatinho Vem, amor Vem, esfria a cabeça Desde que eu te esqueça Desde que eu te esqueça Vamos te ver Vem, gatinho Morando em São Paulo Vendo nosso amor Legal, hein Oh, Mário Cezas, moral Você tem um jeito maravilhoso Jeito bom Demais Que maravilha Assim eu fico louco Muito bom Menina linda Você tem um jeito bom Tem jeito bom Tem jeito bom Menina linda Você tem um jeito bom Tem jeito bom Tem jeito bom Menina linda Você tem um jeito bom Tem jeito bom Tem jeito bom Menina linda você tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda esse teu rodolteado, remelejo, rebalado Faz a velha envelhecer E é o jeito que você faz desse jeito É o jeito que o velho fica doido por você Menina linda você tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Oh, Mário, certeza moral Menina linda, você tem um jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda, esse teu jeito bonito Quando vejo minha gente, não consigo me conter E é o jeito que você faz, esse jeito é o jeito Que macio se apaixona por você Um cheirinho, só um cheirinho Vou dar um cheiro no seu cangote Depois um beijo nessa boquinha Não existe um mundo paixão mais forte Do que meu amor pelas paulistinhas Eu queria beijar seu corpo no rio Depois te abraçar e dar muito carinho Se você me deixar, vou enlouquecer Por que eu vim num patativo a só pra ti Eu vou dar um cheiro no seu cabelo Depois um beijo no rio Depois um beijo nessa boquinha Não existe um beijo no rio Não existe um mundo paixão mais forte Do que meu amor pelas paulistinhas Eu queria beijar seu corpo todinho Depois um beijo no rio Depois de abraçar e dar muito carinho Se você me deixar, vou enlouquecer Por que eu vim na da Bahia só pra ti Antes que volte pra casa Me leva com você, vai Antes de voltar pra casa Diga-se o seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando um amor termina Fica fácil esquecer Você quer meus beijos Eu desejo tanto ter você Entre a nossa e fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando vivo em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Oh, Mário C.D.S. Moral Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando vivo em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Sem você na minha vida Mas vivo em seu perfume Em seu perfume Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você do patativo Do meu lado Se você tiver saudade de mim É só me ligar, viu? Vão ver o que é esses teclados Vai! Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava topo e isso resolvida Pra contar que sonhei com você Alô, tô bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Só inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a dor então tava doendo em mim Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só liguei pra te dizer Hoje eu vim lá da Bahia pra te ver Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava topo e isso resolvida Eu tava topo e isso resolvida Pra contar que sonhei com você Alô, tô bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Só inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a choridão tava doendo em mim Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só liguei pra te dizer Hoje eu vim lá da Bahia pra te ver Tá difícil isso Tira você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Bebi, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Bebi, eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Solta, menina, solta Solta, menina, solta Oh, Mário Quando o sol vem me tocar Parecendo um bebe ser Deixa o sonho me levar E agora? Acorda, menina, solta Acorda, menina, solta Bebi, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Bebi, eu grito seu nome Saudade responde E ela não está aqui O destino fez com que a gente se encontrasse O lindo seu olhar no meu foi gostoso te beijar Não esqueça um só momento dos abraços Você sempre ao meu lado Sempre a me amar Você é pra mim o sonho mais bonito O meu melhor abrigo, estrela da manhã Você é pra mim, companheira Amiga verdadeira, o meu talismão Agora! Não dá pra esconder que te amo O feio está dos meus planos Minha paixão, eu e você é nossa vida Você é meu motivo pra sorrir Caminhos certos pra seguir Caminhos certos pra seguir Estrada Meu amor gostoso de madrugada Não dá pra esconder que te amo O feio está dos meus planos Minha paixão, eu e você é nossa vida Você é meu motivo pra sorrir Caminhos certos pra ser Caminhos certos pra ser Caminhos certos pra seguir Estrada Meu amor gostoso de madrugada Estrada Meu amor gostoso de madrugada Não posso mais ficar aqui a te esperar A saudade me machuca tanto, eu só sei te amar O tempo passa, chamo por você E você não vem, e você não vem, e você não vem E você não vem, e você não vem, e você não vem E eu venho nessa ilusão, sem você aqui Minha vida foi um desespero ao te ver partir O tempo passa, chamo por você E você não vem, e você não vem, e você não vem E você não vem, e você não vem, e você não vem Porque eu queria ter você aqui Você é tudo que eu sonhei pra mim Você sabe que eu te amo E eu não vivo sozinho Oh, Mário, certeza moral Eis, meu amor, você E aí? Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz, meu bem, o que vais partir? Não sei se vou me acostumar Me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça E feliz, diz, meu bem, o que foi que eu fiz Agora! A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder que imaginei Imaginei E tão sozinho Eu sofrerei Eu sei Que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouve bem Vocês? É do meu amor Ouve bem É do meu amor Ouve bem É do meu amor Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho Se todo o meu carinho E devoção Eu dei a ti Diz, meu bem O que vais partir? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder que imaginei Jamais perder que imaginei E tão sozinho Eu sofrerei Eu sei Que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouve bem É do meu amor Ouve bem É do meu amor Ouve bem É do meu amor Vocês sabem o que eu fiz? Não Dormi na praça Vai Caminho sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Eitei no banco da praça Tentando te esquecer Adorno-se e sonho com você E o sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou Bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia Eu guardo a minha dor Seu guarda eu não sou vagabundo Não sou delinquente Eu durmo na praça Seu guarda você já é meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Ou não me deixe Sem as mulheres Sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia Já era dia Eu guarda a minha dor Seu guarda eu não sou vagabundo Não sou delinquente Eu durmo na praça Seu guarda você já é meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Ou não me deixe Sem a galera Agora faço Falta ou não faço? Legal, maravilha Sabe que é tristeza? Solta o sorriso, menina Vai! Ontem eu te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Chegou de quem está feliz E quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Oh, Mário Ser Deus, moral E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Não me tem lugar pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Vou me esquecer você, gatinha Nossa E aí? É Nossa, que maravilha Eu não vou te esquecer nunca mais Nunca mais Como esquecer de você E me livrar Toda noite Me matando pouco a pouco Covardia E me deixa quase louco Como arrancar de mim A sedução Do seu olhar Seu jeito tão gostoso De me amar Como te lhe dá não sei Se tudo agora é solidão Eu preciso desse amor No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você que mora no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Oi, me deixe agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Vai! Só bateria, só bateria Só bateria É o seguinte Vamos fazer o chote da alegria Vamos lá! Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gostar Vai ser quem sou e vou mudar Vai ser aquilo que eu sempre fiz Se acaso você diz Sonho um dia em ser feliz E se fala sério Ela vir Deixa a sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade Pocos d'água Dance um chote da alegria Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Oh, Mário! Oh, Mário! Certeza! Moral! Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar Eu sei o que sou e vou mudar Mas é aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz Esse fala sério Eu quero chorar tua marca Se afogam em agonia Contra a tempestade em copos d'água Dança o chote da alegria Maravilha! Vocês são maravilhosos! É-B-A-B, é-B-A-B É-B-A-B, é-B-A-B É-B-A-B É-B-A Pra quem chorar sua mágoa? E aí? Se acordando em harmonia Contra a tempestade e o copo d'água Dança o chote da alegria Dança o chote da alegria Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí